E aí jovens, estamos de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal DCA Games, meus queridos DCA aqui falando com vocês, trazendo mais um vídeo de dica importantíssima aqui de Sniper Elite 5, isso mesmo. No vídeo de hoje a gente vai estar mostrando aí como pegar aqui a medalha a ferro e fogo, né? Requisito dela é eliminar o Moller com um fuzil usando a mira de ferro. Bem tranquilo, até então, vamos fazer esta parada aqui, certo? Mas antes disso, peço a você, meu amigo e minha amiga ainda não é inscrito aí no canal, não esquece de apertar o botãozinho vermelho do inscrito que está aqui embaixo, não esquece de deixar aquele like aí no vídeo e compartilhar ele com todos os seus amigos, pois o like, a inscrição e o compartilhamento de vocês é muito importante para o nosso crescimento, time. Outra coisa muito importante é o teu comentário, isso mesmo. Deixa na parte de baixo aí se o vídeo desajudou, assim como suas dúvidas e sugestões, meu povo. Bora que bora nesta parada. Iremos aqui missão 9, pontas soltas, vamos configurar nosso... Nostro? Já é italiano, né? Nostro. Vamos configurar aqui o nosso rifle pra mira de ferro, né? Cadê a mira de ferro? Ah, ah, ah. Eu tenho mira de ferro? Ah, não vai ser com esse rifle aqui, família. É com este outro aqui. Deixa eu colocar, né? O meu rifle padrão. O S-REN1. Ele tem mira de ferro. Aqui, ó. Mira de ferro equipado. Bora ver como é que vai ser esse negócio. Deixa eu tirar esse lenceredor aqui pra colocar o freio MK2 Boys. Vai dar aí mais dano. Não mais dano não, vai dar mais precisão no disparo. Belezinha? Vamos lá. Colocar aqui pra iniciar. E já encontro vocês na parte da... Matar o Moller. Belezinha, vamos lá. Vamos tentar atirar no Moller aqui com mira de ferro. Primeira vez atirando com a mira. Eu? Bem perdido, na moral, sério mesmo. Moller. Calma, olha. Eu vou usar o sinalzinho como... Eles estão aqui. E foi! A ferro e fogo. Conseguimos, hein? Mira de ferro não apareceu a opção pra gente do coisa, não? Não, né? Agora pode ter aparecido a câmera, né? Bora aqui, família. Pegar aqui a medalha. Temos aqui a medalha. Elimine Moller com um fuzil usando a mira de ferro. Difícil atirar com a mira de ferro, viu, família? Naquela distância ali. Complicado, né? Mas temos aí como fazer essa parada, né? Pega o rumo, pega a ideia, a visão de como tá finalizando aí com a mira de ferro. Beleza, então? Ficando por aqui, meus queridos. Obrigado a todos. Forte abraço. Peço novamente o seu like, seu compartilhamento e sua inscrição aí no canal. A gente se encontra nos próximos vídeos. Tamo junto com a nós. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho